Evento Mulheres de Valor, um sucesso muito aprendizado, muita coisa boa, muita energia, energia boa, de pessoas que só querem o bem. Saio daqui feliz, realizada, por tudo que eu aprendi e pelo pouquinho que eu pude contribuir. Falei um pouquinho da essência desse doar, desse doar de coração, e aprendi a valorosa essência desse doar nesse evento aqui. Foi um aprendizado muito grande, uma conquista muito grande de todas essas mulheres que estão aqui. E com certeza a gente sai daqui transformada, para poder levar isso lá para fora e para contagiar outras pessoas, para que realmente possam descobrir na sua vida o melhor, para poder construir uma sociedade melhor.